Pássimo respeito, pássimo respeito GG Patati, porra, solta o Adelão E se ele disse algo, Gustavo reenche-se, esse cara é foda Mas o seu profissional, não para que tá legal Mas o seu profissional, não para que tá legal Vê com a Tchê-Tchêpa no galope, galopando no qual Vê com a Tchê-Tchêpa no galope, galopando no qual Vê com a Tchê-Tchêpa no galope, galopando no qual Vê com a Tchê-Tchêpa no galope, galopando no qual Vê com a Tchê-Tchêpa no galope, galopando no qual Isso não é cativeira, ela tá sendo bem tratada Toma palme hoje, água e depois volta pra casa Toma palme hoje, água e depois volta pra casa Toma palme hoje, água e depois volta pra casa Faz o seu profissional, não para que tá legal Toma palme hoje, água e depois volta pra casa Vê com a Tchê-Tchêpa no galope, galopando no qual Vê com a Tchê-Tchêpa no galope, galopando no qual No galope, galopando no pau Vem com a Tietchan no galope, galopando no pau Faz o seu profissional, não para que tá legal Faz o seu profissional, não para que tá legal Vem com a Tietchan no galope, galopando no pau Vem com a Tietchan no galope, galopando no pau Isso não é cativeira, ela tá sendo bem tratada Toma pau, mioji, água e depois volta pra casa Toma pau, mioji, água e depois volta pra casa Toma pau, mioji, água e depois volta pra casa Faz o seu profissional, não para que tá legal Toma pau, mioji, água e depois volta pra casa Vem com a Tietchan no galope, galopando no pau Vem com a Tietchan no galope, galopando no pau Toma pau, mioji, água e depois volta pra casa Toma pau, mioji, água e depois volta pra casa Vem com a Tietchan no galope, galopando no pau Máximo respeito, Máximo respeito E tem patati, porra solta o bandelão Vem com a Tietchan no galopando no pau Obrigado.